Música Alô amigos, chegando em sua casa Mais um Tela 20 O Tela 20 de número 1105 Música E confiram as atrações Desta edição A segunda parte da entrevista exclusiva Com o prefeito de Capão da Canoa Valdomiro Novaski Governador do Lions Distrito LD3 Visita Capão da Canoa O TV Câmara com as notícias da última Sessão da Câmara de Vereadores de Capão da Canoa E o quadro Ponto e Contraponto Tudo isto logo após O nosso primeiro intervalo comercial Que é o oferecimento do Shopping Capão da Canoa E para abrir os destaques Da semana aqui do Shopping Capão da Canoa Hoje nós viemos aqui até a loja Talismã Para mostrar para você de casa aí um pouquinho De tudo que a loja tem Bom, aqui na loja você pode encontrar bolsas, carteiras Temos muitas bijuterias, folhados também Várias peças de folhado a ouro E também prata Então realmente você tem que vir aqui na loja Talismã conferir Lembrando que a loja fica aqui também no andar térreo do Shopping Capão da Canoa E na loja Emanuele que fica aqui no andar térreo do Shopping Capão da Canoa Nós vamos mostrar para você aí de casa um pouquinho aí Do que chegou de primavera a verão Gente, realmente tem muita coisa Temos biquínis, maiôs, roupas de academia aí para você que está se preparando para o verãozinho Temos chinelos havaianas como você de casa está conferindo Roupas íntimas Realmente é muita coisa, tem que vir aqui conferir A loja Emanuele fica aqui no andar térreo do Shopping Capão da Canoa Então vem dar uma conferida E o último destaque da semana do Capão da Canoa Shopping Agora é a loja Intense Realmente tem muita coisa linda Nós temos várias peças aí já primavera, verão Para você aí de casa que está procurando estar super bem vestido Nessas novas duas estações aí Realmente a vitrine está maravilhosa E você tem que vir conferir Lembrando que temos shorts jeans Temos shorts aí mais para festas, saias, colãs, blusas, vestidos Tem que vir aqui conferir E a loja Intense também fica no andar térreo do Shopping Capão da Canoa E esses foram os destaques da semana do Capão da Canoa Shopping Até semana que vem Começamos o Tela 20 de hoje Indo até a Prefeitura de Capão da Canoa Ver como foi a segunda parte da entrevista realizada Com o prefeito de Capão da Canoa Valdomiro Novaski A matéria é do Everson Michel Olá espectadores do Tela 20 Mais uma vez com o prefeito de Capão da Canoa Valdomiro Novaski Para falar sobre investimentos na área da educação em Capão da Canoa Que aliás tem sido muito comentada Essa questão da falta de vagas na escola de educação infantil E os projetos da Prefeitura são justamente para vir ao encontro Dessa falta de vagas Que deve ser suprimida no próximo ano Prefeito Valdomiro mais uma vez Bem vindo ao Tela 20 Dessa vez falando sobre educação Obrigado por essa oportunidade Tela 20 eu agradeço E com certeza É o maior prazer nós falar sobre a educação Na nossa cidade Que é uma necessidade grande Que nós temos aqui Porque um cidadão bem educado Ele é um bom empresário Um bom profissional Então é esse pensamento nosso Na educação Fazer um investimento Mais aprofundado nessa área E com certeza Agora nós estamos também Encaminhando os projetos Para fazer mais uma escola infantil Na Zona Norte Já escolhemos o local Inauguramos uma Agora esse ano Agora mês de setembro Do Jardim Beira Mar Estamos tocando essa ali No Parque Antártica E estamos procurando um imóvel Para alugar em Capão Novo Para também implantar lá Uma escola infantil lá Que é para suprir a necessidade Daquele pessoal lá do distrito Que muitas vezes tem Muita demanda lá Então essa é a preocupação Da administração É investir na educação Como eu falei na outra vez Aqui nós Duas secretarias Que nós estamos fazendo Investimento pesado Que é na educação e na saúde Bom a gente sabe Que a área de educação Ela é fundamental Em qualquer cidade Né prefeito Nós tivemos o índice Do IDEB Que mede a qualidade Do ensino em todo o Brasil E o estado do Rio Grande do Sul Teve um índice um pouco Inferior Do restante do país Só que Capão da Canoa O ensino público De Capão da Canoa O IDEB foi superior A média nacional Então em termos De qualidade de educação Capão da Canoa Creio que está bem servido A maior dificuldade mesmo É com relação a falta De vagas Né prefeito Qual é mais ou menos O senhor tem ideia Da previsão de investimento Nessas escolas Olha sem dúvida nenhuma A gente esse ano Colocou no orçamento Um investimento De mais de 1 milhão e 400 Né Então o que nós temos que fazer Nós temos que reformar As que nós já temos Né Dar um aspecto mais Mais visual para elas Né Valorizar o nosso profissional Que ele também tem que trabalhar No espaço físico dele É a contento Né Dele Tem que se sentir bem Onde ele trabalha Porque não é só valorizar No salário A gente sabe que o salário Também está defasado A gente procura Sempre melhorar Hoje mesmo De manhã Eu tive com a secretária Da educação E o secretário Do planejamento Na escola Iracema Isoto Que nós queremos Também lá fazer Criar mais Umas duas salas De aula lá E então a gente está Preocupado realmente Com o espaço Que a gente tem Né Nas escolas Então a gente quer Fazer um investimento Pesado esse ano A gente direcionou Nesse orçamento De 2015 Uma verba a mais Para que nós possamos Recuperar nossas escolas Hoje Prefeito Se fala muito Na questão da escola De ensino infantil Né De educação infantil Mas no ensino médio Vai ser feita Alguma melhoria também? Com certeza Aliás no ensino fundamental Perdão Com certeza No ensino fundamental Também com certeza Nós vamos Ampliar os espaços Que tem já nas escolas Porque se tu vai criar Outras escolas Tu vai ter que criar Outra estrutura Entendeu? Então essa é a preocupação Nós temos que aproveitar Aquela estrutura Que nós temos ali E criar escola Ali naquele local Onde tem espaço Nós temos também Aqui na escola Na Valdomiro Cândido dos Reis Que agora me fugiu Da memória O nome da escola Queremos fazer A desapropriação Dos terrenos Que tem ali atrás Também Para ampliar Também o espaço Daquela escola Ali Então a gente Está preocupado Realmente Com a educação E no mesmo momento Também através Da secretaria de obras Nós vamos criar Nós vamos criar uma drenagem Em frente a escola Quando chove Alaga muito Ali Nós vamos primeiro Fazer uma drenagem Depois vamos fazer Também uma pavimentação Que é para bem servir A comunidade ali E as pessoas Que usam a escola Então a gente está Preocupado realmente Com a educação Com a saúde A segurança Que não é Um dever do município Mas do estado Mas a gente está Preocupado E essa semana A gente teve ainda Uma reunião aqui Com o comando Da Brigada Militar Então a gente está Caminhando para um lado Positivo Prefeito A previsão é de que Todas essas obras Esses investimentos Sejam possíveis Estarem prontos Até o início Do próximo ano letivo Não Tem obras dessas Que não tem Não tem como A gente terminar elas Até o início Do ano letivo Porque são obras Estruturadas São obras demoradas Mas tem outras Com certeza A gente vai conseguir Entregar sim Durante as férias Agora se Intensifica o trabalho Para poder chegar Em fevereiro Já essa Nossa população Do fluir Dessa Benfeitoria Perfeito Mudando de assunto Falando um pouquinho Agora que a Ponda Canoa Também é um dos poucos Municípios do litoral norte Que possui Um canil municipal E esteve fechado Durante um tempo Acredito que para melhorias Quais são as novidades De implementos Com relação ao canil Municipal de Capão da Canoa O canil municipal De Capão da Canoa Nós fizemos uma licitação Agora para fazer Uma melhoria lá E fazer um laboratório Também Uma sala Que possa também Fazer O Cadastral Para castrar Os animais E usar chips Também nesses animais Então a gente está Fazendo uma melhoria Bastante Lá no canil Porque realmente Da maneira que estava Não tinha como funcionar Os animais também Tem que ser bem tratados Então a gente pensa Nesse sentido aí Até porque tem muito cachorro Hoje solto na rua E agora mesmo Estava comentando Com o pessoal ali Que cada veraneio Que termina Sempre fica um animal Que os veranistas Vêm e deixam aqui na praia E aí vai acarretando O nosso canil Bom Então quer dizer São investimentos Na área da saúde Na área da educação E agora o canil Municipal Também Os animais que tem na rua Serão recolhidos Para o canil E serão castrados Estipados Para que haja um controle Também Sem dúvida nenhuma Nós temos essa preocupação Não é só os cachorros Nós também estamos fazendo Um programa Aqui para as pessoas Que tem carroça Que tem seu animal Também Que também possa Usar o nosso veterinário Para o tratamento Desse animal Que também possa Ter um programa Para recolher Algum galho Algum lixo Que fica na rua Que ele tenha Uma benfeitoria Também Uma cesta básica Numa quantidade De recolhimento Desses galhos Que tem na rua Dessa sujeira Para nós Dar uma melhorada Uma perfumada Na nossa cidade Que nós precisamos Melhorar o aspecto Da nossa cidade Porque a nossa cidade Nós sabemos Que nós dependemos Da construção civil E o momento Que a construção civil Terminar Nós temos que Que nós temos Que começar agora O turismo Então para nós Recebermos Nosso turista Nós temos que ter Uma cidade bem limpa Perfeito Quero agradecer Mais uma vez Eu sei que a correria É enorme Tem muitas demandas Aí Muito obrigado Por receber mais uma vez A equipe do Tela 20 E até uma próxima oportunidade E eu que agradeço Por essa oportunidade Está comunicando Com a nossa comunidade Aqui Nossa região Aqui de Capão da Canoa E agradeço A Tela 20 Por essa oportunidade Maravilha Esse foi o prefeito De Capão da Canoa O Valdomiro E nós nos despedimos Daqui Até uma próxima Para o Tela 20 Everson Michel Condomínio fechado Velas da Marina Junto ao centro De Capão da Canoa 368 mil metros quadrados De área total Apenas 150 quilômetros De Porto Alegre Ampla estrutura social Três salões de festas Com churrasqueiras Academia equipada Com terraço panorâmico Sauna Piscina térmica Com deck externo Piscina adulta e infantil E brinquedoteca Lazer aquático Duas marinas Interligadas à lagoa Garagem para barcos Trapiche Farol Pier E clube náutico Complexo esportivo Quadra esportiva E cancha de bocha Cobertas Quadra de futebol Society iluminada Quadras de paddle E tênis Playground Campos de futebol Vôlei de praia Futebol de areia E 5 quilômetros De trilhas Iluminadas para caminhadas Projeto paisagístico Praça central Com pergolados e playground E bosque preservado A exclusividade de heliporto Capela Guaritas e vigilância motorizada Com segurança planejada Com portaria 24 horas Conheça nosso showroom Na estrada do mar Quilômetro 35 Em Capão da Canoa Condomínio fechado Velas da Marina Um estilo único de viver Em ambiente com requinte e bom gosto Está o melhor e mais variado buffet de frutos do mar do litoral Restaurante Maquiné de Shangri-La São 17 pratos quentes e 16 pratos frios Que tem sua fórmula de preparo modificada a cada dia Proporcionando assim uma variedade de receitas saborosas e exclusivas Restaurante Maquiné Com estacionamento próprio Na Avenida Paraguaçu 21-22 Fone 3689-2249 Um pastel saboroso A gente pode provar Recheado e delicioso Eu vou devorar 50 sabores esperando você Tem salgado, tem doce É só escolher Pimenta 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 Pastéis A gente quer que todo mundo prove Pimenta Experimenta Pimenta Pastéis 3625 3019 Pimenta Pastéis Viver E se você está vivo Você pergunta Você experimenta Você questiona Busca E erra Você cresce Se você troca Sonha Aprende O nosso governador Que é o Rosano Nunes E a sua esposa Que é a Jusselma Que vieram falar um pouquinho pra mim Como é que estão os acontecimentos Olá Rosano Muito boa noite Um boa noite A comunidade de Capão da Canoa Com grande alegria E grande satisfação Que nos encontramos hoje Nesta bela cidade Desde as 14 horas Da tarde de hoje Estamos fazendo a nossa visita oficial Ao lado do Clube Capão da Canoa Trazendo a mensagem Do nosso presidente internacional Companheiro Leão Joy Breston E trazendo a mensagem Do distrito LD3 Como um incentivo Uma orientação Uma energia positiva Para os trabalhos A serem realizados Na comunidade de Capão da Canoa Através Do Lions Club Desta comunidade Estou muito satisfeito E muito orgulhoso Pela qualidade do trabalho Que é prestado Pelos meus queridos companheiros Do Lions Club De Capão da Canoa Nesta comunidade Meu lema neste ano leonístico É união e simplicidade No servir E fico muito alegre E muito contente Porque realmente Desde a minha chegada aqui Encontrei muita união E muita simplicidade Nas atividades realizadas Pelo Lions Club De Capão da Canoa Ok Rosano Tu como governador De alguns distritos Vai observando Como é que está A atividade do Lions Dentro daquela cidade Certo? Eu fiquei sabendo aqui Que tu já passasse Por alguns locais Aqui hoje à tarde Foste na rádio Foste conferir Algumas atividades Que o Lions apoia Como educação De adultos Alfabetização E também O forno da Dona Zezé Que eu acho que Realmente bate bem Com o lema deste ano Exatamente Confirmo Tudo isto aí Inclusive Tive uma emoção Muito grande De que uma senhora Jovem De 87 anos Não está Perdendo a oportunidade De aprender a ler E a escrever E parabenizei ela Por ter aproveitado O momento Desse grande desafio Na vida dela E ela está Muito contente A Dona Zezé Uma pessoa pequenininha No tamanho Mas um coração Enorme Sem tamanho Muito lindo E Dona Juscelma Tu que veste aqui Para conferir Tem passado também Junto com a Na cidade Acompanhando o teu marido O que achou Dos trabalhos Desenvolvidos pelo Lions Aqui em Capão da Canoa? Nós estamos muito felizes De estarmos aqui Realmente O Lions Clube De Capão da Canoa Está servindo Com bastante união E simplicidade Hoje A gente também Esteve junto A Prefeitura E gostamos de ver A parceria Que está acontecendo Entre Lions E Prefeitura Bem como Aproveitando Todas as oportunidades Em relação Ao trabalho comunitário Da Dona Zezé E a alfabetização De adultos Nos emocionou muito Também estamos Aproveitando A oportunidade Para conclamarmos Os Lions E hoje em especial Lions Clube De Capão da Canoa A seguirmos A atividade Toda de Outubro Rosa Para fazermos Todo o trabalho De prevenção Em relação Ao câncer De mama E em continuidade Também vamos fazer Um trabalho No Novembro Azul Chamando as pessoas Para prevenção Do câncer De próstata Muito obrigada Muito interessante O teu trabalho Governador Eu gostaria que tu Deixasse um recado final Já estamos agora No momento de confraternização Dessa tua visita Eu queria que deixasse Um recado final Para os participantes Do Lions E como A população caponense Em geral Primeiramente Agradecer muito A parceria Da Rádio Novo Horizonte E da televisão Que nos propicia E nos dá oportunidade Da divulgação Do nosso trabalho É fundamental Esta parceria Para os Lions Clubes O reconhecimento Do Distrito LD3 Pela qualidade Do serviço Que é prestado Pelo Lions Clubes De Capão da Canoa A comunidade Menos favorecida Desta cidade Muito obrigado Por tudo Um grande abraço A todos vocês Jusselmo Eu estava observando Aqui esse teu pin Escrito ASC1 O que é isso daí? É uma mensagem Do presidente internacional De O Impressor Isso significa Convide alguém Para vir Para o Lions Também Busque mais um Chame mais um Porque é muito importante Que as pessoas Venham Se associar No Lions Que a gente precisa De voluntários Para o trabalho Então É muito importante E que merece Fazer parte Do Lions Porque é um trabalho Um trabalho Voluntariado E ele exige Muito do associado Antônia Muito obrigada Pela informação Então você que está Em casa Caso recebam O convite Para participar Do Lions Então faça isso Faça essa boa ação Na sua vida Está aqui ao meu lado Agora o presidente Do Lions Clube De Capão da Canoa Feliz E a sua esposa Iane Que vão falar comigo Feliz Hoje recebendo A visita do governador Que está Muito pelo Trocadilho Muito feliz Com todos os acontecimentos Aqui do Lions Clube De Capão da Canoa Como é que está se sentindo Neste ano Com as realizações Do Lions Boa noite Catilice Boa noite a todos Realmente é uma satisfação Para o nosso clube É um dia muito especial Um dia esperado Assim com muita expectativa Quando se realiza A visita do governador Do nosso distrito E nosso clube É uma oportunidade Ímpar Da gente mostrar Parte das nossas Atividades mensais Que a gente faz Em toda a nossa comunidade E por isso É uma satisfação Muito grande Estar nos recebendo hoje Deixa eu perguntar Um pouco aqui Para a Tiane Trabalhando aí Estou vendo aqui Que está usando O simbolozinho Do outubro rosa Quais são as atividades Aqui de Capão da Canoa Tu tem conhecimento Para informar para a gente Neste mês de outubro Olha De outubro agora A gente tem Nós temos o baile Preto e branco Que é para Fazer a campanha Dos óculos E temos Alfabetização Que tudo Daí vai E temos também A da criança Também Que a gente ajuda No hospital Que é O enxoval E tem Tem umas tardes Que a gente vai Para cuidar Brincar com as crianças Tem uma recriação No hospital Enquanto as mães Estão cuidando Dos outros bebês E nós temos E a gente espera Que daqui para frente Siga fazendo mais e mais Bem por Capão da Canoa Essa foi a cobertura Da visita Do governador De distrito Ao Maios Clube De Capão da Canoa Que aconteceu aqui Na SAC Eu sou Catícia Santos E você continua Com a programação Do Tela 20 Ser brasileiro Ser brasileiro de sangue Ou de coração Ser gente de sabores De aprendizado Do samba criouro Dos repentes Ritmos e gingados Gente de sotaques De histórias Entalhes Cuias e cocares Brasil de crenças De fitas De mulheres rendeiras Brasil da diversidade DNA do mundo DNA Todesquine Coleção Identidade Apaixonante como o Brasil Nós estamos sempre perto de você 24 horas Pra lhe atender Seja de noite Ou de dia Farmácias e laboratórios Santa Maria 24 horas Confiança pra você E para o seu médico Farmácias e laboratórios Santa Maria Sempre o seu melhor remédio E a Caramia Como sempre Trazendo pra você De casa Muitas novidades Essa semana Nós vamos dar destaques Para as blusas Gente, muitos lançamentos Aqui na loja Já primavera, verão Você aí de casa Está acompanhando Essa primeira blusa Que ela já acompanha O colar E gente Tudo por uma média De R$70 O preço está super em conta Aqui na Caramia Diversos modelos Temos mais curtinhas Mais compridas Uns modelos mais Para as pessoas mais jovens E para você, senhora Que também quer procurar Se está sempre bem vestida Com certeza Aqui na Caramia Você encontra Para as gurias mais jovens Também temos aí Colãs Com parte mais transparente Temos as blusinhas Que estão super em alta As blusinhas de estilo cigana Então tudo isso E muito mais Você confere aqui na Caramia Que fica na rua Maranguabe No edifício Puste Em Capão da Canoa Então vem para a Caramia Porque a Caramia É a loja que veste A mulher de bom gosto O colégio Pastor Dons Com experiência em educação Há mais de 80 anos No estado do Rio Grande do Sul Oferece em Capão da Canoa E região Um ensino de qualidade Na educação básica De crianças e adolescentes Estimulando a criatividade De alunos e professores Numa troca de conhecimento Que gera verdadeira aprendizagem O colégio Pastor Dons Mantém seus professores Em constante atualização Afim de oferecer conteúdos Renovados aos que se unem E formam a comunidade escolar Aqui Aprender é saber Analisar Comparar Observar E criticar Sempre numa perspectiva De construção Do conhecimento Essa proposta Reconhecida e aceita Por muitos Faz do Colégio Pastor Dons Um espaço de vida Que educa com qualidade E acolhimento Venha para o Dons Você também Dê preferência A produtos que fazem bem Ao seu coração Porque por trás Dos produtos Que tem este selo Na embalagem Tem uma empresa Que não explora A mão de obra infantil Da educação Alimentação Saúde E um futuro melhor Para elas Empresa que é amiga Da criança Respeita a infância E merece o seu respeito Por isso Prefira sempre produtos Com este selo Empresa amiga da criança Onde tem este selo Tem educação Confira agora Com a Cissa Como foi a última sessão Da Câmara de Vereadores De Capão da Canoa No quadro TV Câmara Mais uma sessão ordinária Realizada na Câmara De Vereadores De Capão da Canoa Como é feito Todas as semanas Hoje nós vamos falar Com o vereador Pedro Dornelli Do Partido dos Trabalhadores Vereador Pedro Nós tivemos vários projetos Lidos hoje Mas também tivemos Projetos aprovados Aliás Projetos de lei complementar E também projetos de lei Foram quatro ao todo Dois complementares O qual um destes O senhor votou contra Isso Boa noite Cissa Boa noite aos telespectadores Tela 20 Novamente um prazer A gente poder conversar Com a população De Capão da Canoa Nesse teu programa Para dizer que Os projetos que foram votados Hoje eles tem Dois Um é de contratação Para suprir vagas Para máquinas pesadas Operador de máquinas pesadas Quatro servidores Mas uma retificação Numa lei Que trata sobre a estrutura Da Secretaria da Saúde E dois projetos de lei complementar Um que a gente votou contra A favor É o 003 E que tratava sobre mudança No plano de diretor Especificamente na área Onde está o hospital Santa Luzia Então Há uma pretensão Do hospital Acho que mãe de Deus Eu não sei Eu creio que seja Do mãe de Deus E aumentar O número de Pavimentos Naquele espaço Então Foi aprovado Nós discutimos aqui Algumas situações Que ainda não estavam bem claras Mas aprovamos Onde vai passar Para nove pavimentos Então Eu creio Que o hospital Santa Luzia Deva ter conversado Com o executivo E pedido Para que fosse aumentado Lá Porque eles pretendem Aumentar Os pavimentos Do hospital Com certeza Isso auxiliará também Na comunidade É assim que vocês entenderam Claro A preocupação maior É você É a questão do impacto Como foi citado ali Impacto ambiental Impacto de vizinhança Mas eu acho que Também tem aí Uma coisa Extremamente importante Que é você poder Ter um hospital De uma Eu entendo Que de nove pavimentos Vai ter um hospital Regional Praticamente Para a região Para a região Então na medida Em que o Que o mãe de Deus For investindo aqui E aumentando Esse pavimento E colocando A disposição da população Isso vai resolver Muito É porque Exime vocês Pedro No momento em que Eles fizerem Um projeto Eles teriam que ter Essa aprovação Para o projeto Não é? Não, eles não poderiam Construir ali Se não tivesse A mudança No plano diretor Eu acho que A única crítica Que fica aqui Com relação ao plano diretor É que o governo Ainda Mesmo sabendo Que tem Muitos problemas Ao plano diretor Que é de 2004 Ainda não Se discutiu Uma proposta nova Para alterar O plano diretor Que nós temos Hoje Então Toda hora Vem remendo Ah, tem um problema Lá, tu socorre Tem outro aqui Tu socorre Então esse Eu acho que É a crítica Que fica Falta essa Vontade Do poder executivo De mandar De discutir Com a população Um novo Plano diretor E trazer para casa Para nós poder Ajudar A aprovar E vale Se tem um projeto Assim de mudança De planos A comunidade tem Que se fazer presente Vereador Nós tivemos O projeto De lei complementar Também 004 Que fala Sobre o código de obras É, alteração No código de obras Que de resto Para mim O projeto É interessante Muda O código de obras Uma série De situações Na verdade Não é que mude Ele inclui Nas situações Que o plano diretor Ainda Ainda não tratava Mas tinha um artigo E nós votamos contra Justamente por isso Artigo que veio Do poder executivo Dizendo que Para aqueles casos Que não são Mais que três ou quatro Que tem aqui na cidade De proprietários Que fizeram Construíram Vamos dizer Aqueles espaços Fora dos parâmetros Que o código de obras Previa Como era o caso Da Paraguaçu Que deu uma ampla discussão Aqui Vocês lembram Ao lado da caixa Um consultor Ali invadiu Praticamente Toda a calçada Houve uma revolta Da população Então o prefeito Em vez De Multar Em vez De mandar Tirar Ele preferiu Fazer um projeto De lei Resolvendo Outras situações Que eram importantes Mas resolvendo Também a situação Essa situação Que para nós Veio contra Tudo aquilo Que foi discutido Aqui na Câmara Que a gente discutiu Eu os vereadores Do PT discutimos E também A própria população Se posicionou Claramente Contrário Aquele tipo De construção Que foi feita Ao lado da caixa econômica Então nós votamos Contra justamente Por essa razão Se o projeto de lei Não tivesse Aquele artigo Que amparava Quem cometeu Quem errou Quem afrontou a lei Se o prefeito Não tivesse feito isso Nós teríamos aprovado também Bom Então esse projeto De lei complementar 004 Regulariza O que antes Não estava regularizado É o que estava sendo O que foi feito Ilegalmente Muito bem Tivemos mais dois projetos 61 e 62 Esse sim aprovado Esse tranquilo Foram aprovados Foi o que eu falei antes Era da estrutura Da Secretaria da Saúde E também A contratação De operários Para operadores De máquinas pesadas Tivemos um assunto Muito importante Que a comunidade Está falando bastante É sobre a nossa praça A praça do Minigolf Como o pessoal Costuma chamar E também muito conhecida Antiquíssima No nosso município É a praça do Minigolf Para mim Assim veio Com uma surpresa A forma como Estão fazendo Principalmente A demolição Do antigo Minigolf E vão Dizem Reconstruir Ali Tem uma A área toda Da igreja Toda aquela quadra Ali tem Aquela praça Ali tem Recursos públicos E emenda parlamentar Dinheiro do governo federal E do governo municipal Porque tem que fazer Contrapartida Um volume bem Substancial Eu não saberia Precisar aqui Mas eu acho Que é em torno De 250 mil reais Aí o prefeito Se arvorou De achar Que ele pode Fazer isso Contratou Com uma empresa De Capão da Canoa Mandou demolir O Minigolf Que na verdade Existe até Uma crítica Interessante A respeito O pessoal Não é contra Porque estava Mesmo Com Achavam Que deveria Mudar mesmo Que o que tem Ali Deveria ser Refeito Mas não Na forma Como foi Feito Você tem Que abrir Uma possibilidade De outras Empresas Participarem E o documento Que foi Contratado Com o prefeito E a empresa Agora surge Denúncia De que a empresa Vai construir Para ser beneficiada Daquele espaço público Então Nós estamos Muito Preocupados com isso E nós estamos Acompanhando Fizemos Um encaminhão Sobre o Ministério Público Creio que o Ministério Público Vai tomar providência Mas nós estamos achando Já que tem que tomar Uma medida Judicial Porque Não é possível Que se faça Assim de uma área Pública De uso Da população E que se faça Assim da forma Como o prefeito Bem entender Nós vamos discutir isso Se for necessário Via judicial Muito obrigada Vereador Pedro Esta foi então Mais uma sessão Realizada aqui No município de Capão Da Canoa Sessão ordinária Na Câmara de Vereadores Se sacherem Para o Tela 20 No melhor local de Capão Está o melhor restaurante Para o seu dia a dia E finais de semana Buffet Trespac Nasaki Seleção de pratos Com variado Buffet de saladas Vários tipos de carnes Massas Frutos do mar Casquinha de siri Torta de bacalhau E uma mesa de sobremesas De dar água na boca De segundas a sextas Buffet livre E aquilo Nos finais de semana Somente preço por quilo Buffet Trespac No restaurante da SAC Reservas para eventos E ocasiões especiais Ligue 9984-1558 A minha tinta acabou Um game novo pintou Com mudadores, suprimentos, periféricos Tudo para a informática R.R. Informática A tecnologia, seu alcance, Capão O upgrade, a confiança e toda a inovação R.R. R.R. Informática Mas se o sistema travar Se a impressora trancar A gente pode solucionar A gente pode solucionar A gente pode solucionar R.R. R.R. Informática A Berto ao Kit está com muita novidade Afinal de contas É o dia das crianças Sim, é o dia delas É o nosso dia Nós crianças Eternas crianças A Berto ao Kit tem tudo O que o seu filho O seu sobrinho E o seu afiliado precisa Gente, infantil e juvenil Calçados Artefatos Materiais esportivos Confecções Escama Mesa E acessório Artigos para o gaúcho Eu já mostrei várias vezes pra vocês Lençóis Chapéus Boinas Botas Camisas Bombaixa E muito mais O bom de tudo disso É que você pode parcelar em 6 vezes no cartão Ou até 10 vezes no crediário Tem promoção Tem sim Mas vem cá Vamos lá dentro Que tem muito mais pra te mostrar E eu te falo da promoção Vem Aqui dentro você vai se deliciar Com muita coisa legal Muitas peças lindas Gente Seguinte Eu falei de promoção Então presta atenção Olha aqui A cada R$50 em compra Você ganha um cupom E concorre a um sorteio De um lindo tablet Para o seu filho Ou até mesmo pra você Se ele for muito pequenininho O sorteio vai ser no dia 31 Então você não pode perder Tem mais Tem mais Tem promoção Da molequinha Olha lá Você na moda Para se divertir E brincar muito com a molequinha Compre molequinha Preenche seus dados E concorra a um super patinete Da molequinha No dia 5 Aliás no dia das crianças E você sai patinando Por aí O que eu tenho mais pra mostrar pra você É muita coisa Mas o que a gente escolheu As peças femininas Com muitos vestidos de festa Tá gente Ou até mesmo Vestido de domingo Olha que lindo esse aqui E os preços Gente São muito acessíveis Você pode parcelar em várias vezes Quer uma roupinha pra escola Você vai encontrar também Olha só que linda Essa aqui Que vem com a calça Sabe quanto Gente Eu vou dar o valor pra você Olha aqui R$59 R$59 Você tá levando Você pode dividir Pode dividir sim Agora se você gosta Daquelas peças Com personagem Que tá hiper na moda Olha que loucura Isso aqui gente Não dá vontade De ter um só Pra ver com essa roupinha Não dá Não dá Olha aqui do tigrão Olha que lindo Muito legal E o legal disso tudo É claro Você sabe que eu não posso mostrar De todas A numeração que tem Então a gente vai mostrando Alguma coisa só Tá Olha só que lindo Do Bendez Muito legal Né gente Ó Variedade em peças Variedade em tecidos Variedade em cores Só pra você Não esquece É dia das crianças As crianças adoram Receber presente Tá Aí você compra uma peça Bem linda pra vestir E um brinquedinho pra ele Tudo de bom Não tem Ah Não precisa comprar brinquedo Não Você concorre aos prêmios Então não esquece Tá Não esquece Aqui na Bertol Kids Roupa infantil É juvenil É aqui que você vai encontrar Deixa eu passar pra você O endereço Que fica aqui na RUDAR 635 Fone 3416 1696 Vem pra cá Que essas meninas Todinhas Estão prontinhas Pra te atender Uma mulher bem produzida Atrai olhares e atenção De todos a sua volta Pelo brilho e realce Da sua beleza Estúdio L Cabelo e Arte Serviços de embelezamento Com qualidade Para atender clientes De Capão da Canoa E Xangrelá Excelência no atendimento Em nível das grandes metrópoles Primando pelo conforto E bem estar Dos seus clientes Trabalha com técnicas Internacionais Em cortes Coloração e alisamento Progressivos Inteligentes E definitivos Usando produtos importados Além de massoterapia E tratamento de pés e mãos Supervisão do cabeleireiro E maquiador Luiz Silveira Estúdio L Rua CC 2556 Fone 3625 6336 Ou 8183 5995 Viver Viver E se você está vivo Você pergunta Você experimenta Você questiona Busca e erra Você cresce Você troca Sonha Aprende e pensa E se você pensa Você vive Vestibular de verão Unisc Inscrições até 13 de novembro Em unisc.br E a pedidos Vamos reprisar o quadro Ponto e Contraponto Exibindo a matéria Sobre a inauguração Da escolinha de futebol Da SAC A matéria É do Everson Michel Na Benete Bikes e Motos Tem acessórios Skates elétricos Linha fitness E brinquedos Inclusive didáticos Você pode personalizar A sua bicicleta E tem também A bicicleta elétrica Que parece uma motinho Porque leva até duas pessoas E não tem marchas É só acelerar e andar Muito importante A assistência técnica Da família Benete Sinônimo de honestidade Com uma tradição De 21 anos Avalizando Essa história Uma grande equipe Amplas instalações Representando 14 companhias E uma tradição De 20 anos Fazendo a Serra e Mar Seguros Do Banzé A maior seguradora Do litoral norte Segura o Segura Na Serra e Mar Seguros Que tem financiamento próprio E até 10 vezes Não faça seguro Ou renove Sem consultar o Banzé Porque ele é bom De negócio E uma barbaridade Eu sou amigo do Banzé Há mais de 40 anos E sabem por quê? A Serra e Mar Seguros É sinônimo de confiança E credibilidade Há mais de 20 anos A ZM Alarmes A ZM Alarmes é uma empresa De segurança patrimonial E monitoramento Que há 10 anos Faz parte da história De Capão Novo O Dirceu Moraes Que comanda a ZM Alarmes Tem uma bagagem De 9 anos De experiência De brigada militar Este conhecimento É aplicado na preservação Do patrimônio De seus clientes A ZM Alarmes Tem alvarado GSVG Fornecido pela Brigada Militar Isso quer dizer Que diretores e funcionários Tem que ter ficha limpa Sem antecedentes ZM Alarmes 24 horas Zelando o seu patrimônio Com uma tradição De 14 anos Em Xangrilá A H-Farma dos Boneiras Chegou em Capão da Canoa E inaugurou uma farmácia De primeiro mundo Tem box privativo Coberto exclusivo Para deficientes físicos E idosos Que podem ser atendidos No carro E como está sempre Pensando em você A Super H-Farma Não para de inovar Agora tem farmácia popular Com remédios de graça E também produtos Ortopédicos e hospitalares A última novidade É para academias de ginástica Ou para quem quer Ter um corpo perfeito Uma variada linha De suplementos Para ganhar massa muscular Remagrecer Ou engordar Com os melhores preços Fraldas e curativos Tem fio dental E lenços umedecidos Do absorvente Até o algodão Levando a marca Do coração Estamos na rua Dom Luiz Guanela 2773 Tele entrega 3665 2707 H-Farma Em Capão Olá espectadores do Tela 20 Mais uma vez estamos aqui Desta vez direto Da sede campestre Da SAC Para falar sobre futebol Isso mesmo Futebol é um esporte Que socializa Que educa Agora é realidade Aqui na sede campestre Da SAC Porque hoje Foi feito o lançamento Da escolinha de futebol Da SAC Para falar sobre isso E sobre outras coisas Que aconteceram Nesse dia Jorge Arbelo Da diretoria da SAC Responsável pela Toda parte de marketing De publicidade da SAC Jorge Arbelo Hoje Literalmente O pontapé inicial Da escolinha de futebol Da SAC Os telespectadores do Tela 20 É uma imensa alegria Nesse dia Marcante Para a sociedade De Capão da Canoa Que a sociedade Dos amigos Do Capão da Canoa A SAC Ela serve à sociedade Com seus sócios Mas sempre prestando serviço E muito importante Nesse dia Dando-se exatamente Parece uma Uma confusão De palavras O pontapé inicial Que é quando se inicia Uma partida de futebol Iniciando uma nova caminhada Oportunizando os associados Um momento de lazer E formação de homens Principalmente isso Esse é o papel principal Aqui nós estamos pensando De repente Talvez saia um Crack da vida Mas antes de sair Um crack da vida Mas antes de sair Cracks Como homens Seres humanos Melhores Melhores Do que aqui chegaram Então esse acho Que é o papel fundamental E mais importante Que a SAC Colabora e presta Para a sociedade Da região De Capão da Canoa Principalmente Na verdade A escolinha Será proporcionada Tem profissionais Tem equipe técnica Tem professores Para dar a instrução De vida Para treinar Não só na parte esportiva Mas como tu mesmo falou Na parte intelectual Exatamente A gente vai procurar Que esses alunos Da escolinha Estejam sempre Com a sua atividade Escolar Em dia Para que não se deixe Justifique A saída dos bancos Escolar Para vir jogar futebol Tanto é que São turnos inversos E esse papel Importante Que a SAC Pode colaborar Também Com uma parcela Mínima Mas com A educação Do estado Dando oportunidade No turno inverso Para os alunos Para os jovens Dos 5 aos 17 anos Virem a brincar Participar Treinar E se formar Como atleta Futuro Quem sabe E mais principalmente Como cidadãos De bens Coisa boa Quando se fala Em futebol Você fala Em campo A SAC Também passou Por uma reforma No campo E tem mais novidades Chegando por aí Com tudo isso A gente decidiu Em um espaço Rápido Muito ágil Por parte do nosso Presidente Cabinho Maluf Que nesse momento Não se encontra Aqui para estar enfermo Mas estamos aqui Em pé e a ordem Para ele Para que as coisas O pensamento Os planos E projetos dele Se desenvolam Com a tranquilidade Mesmo com a ausência dele O papel importante Nós Em primeiro lugar Como é que vamos jogar futebol Se não tiver um futebol De campo Futebol 11 Então nós estamos Transformando um dos campos De futebol 7 E ampliando Para fazer um campo Futebol com 60 por 90 metros Um campo oficial Semana que vem Já começa o processo De plantio de grama Já está nivelado Já está preparado Depois vamos cercar ele Vamos ao longo do ano Dando adequação Até para participar De algum campeonato Algum torneio Alguma coisa Dentro de algumas categorias Que vão se formar aqui dentro Nós também fizemos Uma reestruturação total Da casa do nosso zelador Do Henrique Que realmente As pessoas Tem que estar bem Colocadas Tem que ter uma boa condição Uma boa moradia E isso aí A SAC reconheceu E reformou toda a casa Dando uma condição de vida Para o jovem casal Que zela Pelo patrimônio da SAC Incentivo Em todas as áreas Teve também A reforma do quiosque A ampliação Na verdade Do quiosque Ele foi ampliado Já o ano passado No final do ano E agora nós estamos Fechando ele Com portas e janelas De vidro Dando condição Para te usar no inverno O ano todo Praticamente Não escapar do frio Nós estamos aí Sempre pedindo A sociedade Que participe Venha até a SAC Venha conhecer Venha conhecer Os planos Os projetos Que ela tem Tanto na parte De ginástica As suas piscinas térmicas O seu salão A sua sede campestre Aqui está à disposição Para os associados Aqui com Com quiosques individuais Com quiosque central Aqui Então tem todo um aparato Tem toda uma estrutura À disposição Que às vezes as pessoas Não desfrutam De repente até por culpa Da SAC E não divulga Da forma adequada Mas nós estamos Fazendo o possível Que a gente consiga Chegar e mostrar Para todos os nossos Sócios e amigos Que venham até a SAC E aproveitem O que está à sua disposição Pois é bom Jorge, muito obrigado Parabéns pelo empreendimento Pelo sucesso E o incentivo Que essa rapaziada Obrigado a vocês Da empresa Que nos dão Um suporte fundamental Para a gente divulgar Todas as nossas ações Todo o nosso trabalho Que a gente procura fazer Porque a gente não é remunerado A gente trabalha Porque gosta E ajuda as pessoas Que a gente respeita E considera Então nesse momento O Cabinho Malúcio Tem sido muito profícuo Nas suas gestões Que hoje em dia A SAC Com todo o respeito Aos ex-presidentes Mas se confunde um pouco SAC e Cabinho Malúcio Então está em recuperação Passou por um momento delicado Mas graças a Deus E está em plena recuperação Estamos aqui torcendo por ele Esperando que ele volte logo Para nos somar E realizar todos os seus sonhos Pesa boa Esse foi Jorge Arbelo Da diretoria da SAC Direto aqui da sede Campestre Onde hoje inicia Oficialmente a escolinha De futebol da SAC Para o Tela 20 Everson Michel Muito bem A partir de hoje Como nós já falamos A SAC passa a ser Uma das referências De Capão da Canoa No futebol Especialmente Escolinha de futebol Para falar um pouquinho Mais sobre isso Sobre essa grande Sociedade de amigos De Capão da Canoa A SAC Tibúrcio Pérez Um dos vice-presidentes Da SAC Né Pérez Prestigiando É claro Não poderia ser diferente Esse grande evento O lançamento Da escolinha de futebol Da SAC E bem feitoria As grandes reformas Que a SAC está fazendo Qual é o sentimento Do Pérez Vendo mais esse Incentivo da SAC É com muita satisfação Que a gente hoje Está inaugurando A escolinha De futebol Para a juventude Para a garotada De Capão da Canoa Realmente Era um desejo De alguns anos Nosso E que agora A gente teve A possibilidade De ampliar O nosso campo Que já está vendo Existe já Movimentação de máquinas Para isso Né E um Motivo principal É que A SAC Pode E deve Fazer Uma Agregação Maior Junto com a comunidade E Essa escolinha Não foi criada Só para o Filho do associado Ela também É extensiva A comunidade Propriamente dita Porque uma das nossas Intenções É Subsidiar Aqueles jovens Que não teriam Condição de pagar A escolinha Para frequentá-la A SAC Se propõe A subsidiar Um número Suficientemente Necessário Capaz Que seja Permitido Dentro dos Nossos Parâmetros Para que Esses meninos Da sociedade Também Tenham a possibilidade De Treinar Enfim Quem sabe Amanhã Ter um futuro Brilhante Quer dizer Abrindo espaço Para todos É a SAC Na verdade Socializando-se Com a comunidade Local É verdade Essa é a nossa Principal intenção E tenho certeza Que a gente vai ter sucesso Porque a gente está tendo Um apoio enorme De toda a comunidade E das autoridades Isso para nós É importantíssimo E começou Hoje Aqui já Rapaziada Fazendo uma homenagem Ao atual presidente Calbino Maluf Que infelizmente Por um problema De saúde Não pode estar aqui Não se fez presente Mandou uma mensagem Foi lida agora De manhã Pelo nosso primeiro Vice-presidente Mas ele também Está desejando Uma sorte toda enorme Para a comunidade E para nós Propriamente Maravilha Tiburto Pérez Muito obrigado Parabéns pelo empreendimento E sucesso Eu agradeço a oportunidade E um bom dia a todos Este Tiburcio Pérez Direto para o Tela 20 Aqui da sede campestre Da SAC Em Capão da Canoa O supermercado Avenida de Xangrilá Tem frutas e verduras Padaria E uma super confeitaria Com muitas delícias E aceita reservas Para a sua festa O supermercado Avenida de Xangrilá É o único do litoral norte Que tem uma boutique de carnes Com novilho precoce Da raça Angus de Bagé Considerada a melhor Carne do mundo Para o seu churrasco A churrascaria Barranco De Porto Alegre E a maior e melhor Do Rio Grande do Sul Só trabalha com novilho precoce Da raça Angus Supermercado Avenida de Xangrilá Confiança e qualidade Que você conhece O Centro Integrado Dom Guanela É um referencial de saúde Que tem uma clínica Especializada em vacinação Infantil e adulto Neste período do ano Temos a vacina da gripe Que é importantíssima Para proteger Contra essa doença de inverno Com o menor preço Temos vacinas importadas Dos mais renomados fabricantes Que causam menor reação colateral E protegem contra o maior número de vírus e bactérias Lembre-se Prevenir é muito importante Porque quem ama Cuida Vacina da gripe É na clínica Dom Guanela A Staff é uma empresa Situada no litoral norte gaúcho Sustentada sempre pelos pilares De confiança Conforto e tecnologia Tradição Tranquilidade Segurança Atendendo as necessidades Dos clientes A empresa utiliza Uma metodologia de trabalho Onde experiência Capacitação Informação Treinamento Remuneração compatível E benefícios aliados A tecnologia Que assegura A satisfação total Dos clientes A Staff conta com Unidades móveis De supervisão Fiscais E ronda patrulha Que circulam nos condomínios Em horários aleatórios No intuito de fiscalizar E inibir Possíveis ações de vândalos Solicite sua proposta Venha com a Staff Faça parte desse grupo Sempre pensando em você Com esse slogan E uma tradição De 19 anos O Super da Praia De Capão Novo Conquistou seu espaço Em todo o município Com o comando do SESIUM Todos os dias Uma grande equipe Se movimenta Nas frutas A verduras Padaria Confeitaria E no açougue Que tenha A melhor carne Para seu churrasco Esse slogan Tem que ser justificado Todos os dias Porque no Super da Praia O cliente é o patrão A entrega de rancho É grátis E são aceitos Todos os cartões Mas o melhor É o cartão exclusivo Do Super da Praia Que está sempre Pensando em você E do showroom Do Life Promenade Um empreendimento Do Grupo Auris Chegamos ao final De mais uma edição Do nosso Tela 20 Voltamos na próxima Sexta-feira Com outro programa inédito Até lá E a todos vocês Uma boa semana Tela 20 No ar Tela 20 Tela 20 está no ar Os principais fatos Da vida real O seu programa De TV Na NET Litoral Política, saúde Projeto social Cultura e esporte No seu canal Tela 20 10 anos no ar Tela 20 Em Capão e Shangri-La Tela 20 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto